Eu vim aqui para mostrar para vocês as tinturas que nós estamos fazendo Olha, esse daqui é o açafrão da terra Ele fica amarelo, olha para você ver a cor dele, amarelo Esse daqui eu fiz de mucuna, esse aqui é o que eu vou filtrar Ele fica escuro, ele fica um marrom bem escuro, quase preto Olha para você, fica uma cor diferente Os ativos da planta saíram todos, estão aqui, nesse álcool de cereais aqui Esse daqui, vocês não vão conseguir perceber no vídeo É a erva botão, olha para vocês verem, é a erva botão Mas essa planta aqui, ela fica um azul, um verde azulado, muito lindo É a erva botão, olha, fica bem escuro também Fica meio azulado, é um verde muito bonito Mas o que me chamou a atenção, eu nunca tinha feito, eu fiz aqui Babosa Olha para você ver que é impressionante Ficou, dividiu em duas cores Nós fizemos uma tintura de babosa E a intenção minha é eu vou usar essa tintura para fazer um creme Fazer um creme para o corpo Porque a babosa é muito maravilhosa, né? Então nós vamos fazer um creme para o corpo Eu vou utilizar a tintura e vou utilizar outras plantas que o professor Daniel Forjais indica para a gente Mas veja que cor linda Que ficou São tinturas, extrato seco, extrato alcoólico, né? Não é extrato seco, extrato alcoólico Dessas plantas aqui Cada uma fica com uma cor diferente E o álcool tira os ativos das plantas E nós utilizamos a tintura na água Pingamos na água E fazemos os tratamentos Com muita eficiência Viu só? Que legal! Você já tinha visto a cor da babosa? Olha para você ver Muito interessante, né? Fala para mim o que vocês acharam O que vocês acharam? Fala para mim